Final de tarde, nosso motorista está aqui, firme no volante, sem vacilar, e nós estamos atravessando Tabatã, Bahia, sentido ao estado do Espírito Santo, Vitória. Nós estamos indo a um trabalho missionário junto, para a honra e a glória do Senhor Jesus. A reunião da nossa convenção CIMIB, né? Convenção de igrejas e ministros, independente do Brasil e exterior. Você que é ministro, o pastor que não tem ainda uma convenção para se afiliar, se afilie conosco, né? E você será mais abençoado do que já é. Fica aí o meu abraço para todos. Amém. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, Ele me convidou, eu sou representante da convenção CIMIB, moro em Goiás, mas ando muito. E quiser entrar em contato comigo, vai estar entrando em contato também com o pastor Raimundo Sena, de Porto Seguro. E é um homem de Deus que eu conheci, íntegro, honesto. Então nós estamos juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, 11 de outubro de 2024. Glória a Deus. Salve o Senhor e a Deus. Glória a Deus. Tabatã, Bahia.